E de volta à nossa terra, que a gente, aliás, vem tratando muito mal, 80 toneladas de peixes mortos no rio Piracicaba, no interior de São Paulo. Em menos de 20 dias, a terceira mortandade de peixes coloca em desespero dezenas de famílias que vivem na região. Apesar da possibilidade de fatores climáticos causarem esse tipo de tragédia, a descoberta de uma substância tóxica na água é o que tem chamado a atenção e disparado um sério alerta na comunidade e nas autoridades. A nossa Bárbara Guimarães foi até lá para entender como tudo isso está afetando a vida de pessoas que dependem do rio, dependem dos peixes para pagar as contas de casa. Vamos assistir. As imagens impressionam. São milhares de peixes mortos no rio Piracicaba, no interior de São Paulo. O dano ambiental causou muitos prejuízos, principalmente para os pescadores, que tiravam daqui o sustento. É o caso do seu José, mais conhecido como Paraná. Podemos entrar no seu barco, conhecer qual é o trajeto que você faz todos os dias? O Paraná, e como é que é a sua rotina? A gente vem à tarde, arma a rede à tarde, aí no outro dia cedo a gente levanta às 5 horas e vai tirar a rede. Vem quantos peixes por dia, mais ou menos? 50, 60, 70 aqui, 80. Isso virava em média uns 150, 180 livres por dia. E agora? Agora não vira nada. Você lembra a primeira vez que você viu o rio mudar assim? Como é que foi? Sim, eu lembro. Eu estava aqui no rio no dia, né? Uma imagem, assim, feia de ver? Muito feia. E além de feia, muito triste, né? O que tipo de peixe que saía daqui? Saía de tudo. Saiu pacua, corvino, mandia, sardela. E nesse dia você foi vendo esses peixes tudo morto? Tudo morto. Aquilo ali a gente não sabia que o impacto ia cair sobre a gente, né? Não é uma contaminação de veneno, mas sim falta de oxigênio. E a região hoje, ninguém está vindo mais contra peixe. E a gente também não vai pescar e vender, sabendo que as pessoas não vão querer consumir, né? Mas mesmo assim, a imagem que fica para as pessoas é uma imagem muito ruim dos peixes aqui. Muito ruim, muito ruim. E todo ano tem sempre uma mortandade pequenininha. Mas nada como esse ano, que a gente nunca pensava de ver isso aí. E como é que é para um pescador que há 30 anos acorda de madrugada, trabalha duro, joga a rede, acordar e não pode ir para o rio? É, é difícil, né? Porque é daqui que a gente tira o sustento, né? Esse é um ponto que o Paraná sempre parava o barco para jogar a rede. E a gente parou justamente porque ele quer mostrar para a nossa equipe que mesmo com a rede na água, não vai ter peixe nenhum. A gente deixou a rede um tempo. Em dias normais, como é que ela estaria? Nem que fosse a mistura do almoço, estava garantido. Rede saindo da água. Infelizmente, não tivemos sorte de pegar nenhum. Não tenho peixe mais, né? Se não, teria pegado. É muito triste isso daí. Você imagina quanto tempo vai demorar para as coisas voltarem? A minha experiência que eu tenho é 10 anos. 10 anos para o rio voltar ser o que era? Os pescadores podem esperar 10 anos? Então, é isso que eu pergunto, né? A gente está sobrevivendo ainda, correndo atrás de pessoas poderem dar um recurso para a gente, uma ajuda de custo. É uma coisa que a gente precisava de emergencial, mas não sai. O dinheiro que você tira aqui é para alimentar você e mais quem da sua família? Meus filhos, dois gerros que pescam aqui também. Tem minha filha, tem meus netos, né? Tem neto pequeno. Neto de quantos anos? 10 anos. Como é que ele chama? Ai, João Vitor. João Vitor. É. O que foi? É. Falou dele, ficou emocionado. Por quê? O que que passou aí na cabeça? É, queira ou não, os netos também passam a sofrer, né? As coisas que a gente vai sofrer, os netos também passam a sofrer, né? Tem medo de faltar coisa para ele? Sim, claro. A gente que é adulto ainda, a gente consegue fazer alguma coisa e sobrevivendo eles, né? E a família, né? E o João Vitor perguntou para você, para o pai que é pescador, o que estava acontecendo? Ele viu, né? Ele estava aqui, ele presenciou, né? Ele falou, nossa, amor, que injuriação, morrer todos os peixes, né? Então a gente fica até, assim, emocionado, né? Uma criança falando isso daí, né? Dá para ter esperança? A gente tem esperança, sim. Esse rio é muito forte, eu tenho certeza que ele vai se recuperar. Vai demorar? Vai. Mas ele vai se recuperar. Depois da pescaria, era para cá que você trazia os peixes, Paraná? Sim, a gente manda tudo para o Ceasa, para São Paulo. E agora a gente está vendo as balanças vazias e essas caixas? E as caixas tudo vazias, sem poder a gente se mandar na área, né? Se você pudesse fazer um pedido, o que você gostaria de pedir? E uma ajuda de custo, alguma coisa, para a gente continuar sobrevivendo, né? Espero que esse desejo seja ouvido. Sim. E que as coisas voltem o mais rápido possível para a normalidade, porque tem muita gente que depende desse rio para sobreviver. Obrigado. E aí, numa nota, a usina São José diz que segue a disposição das autoridades e que não poupa esforços para colaborar com a CETESB, a Polícia Ambiental e o Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo diz que acompanha e investiga a mortandade de peixes no rio Piracicaba desde o início deste mês, ao lado da CETESB e de outras entidades. Afirmou ainda que várias medidas corretivas e punitivas estão sendo adotadas pelo órgão ambiental para sanar as falhas constatadas na região da usina São José, em Rio das Pedras.